Marco, você comentou aqui que temos ainda potenciais inexplorados com as novas tecnologias, Big Data está aí, IoT batendo a porta. O que a gente pode fazer para incorporar mais rapidamente essas tecnologias no Brasil? O governo começar a se preocupar em prestar serviços mais efetivos ao cidadão, mas eu vejo isso de uma maneira natural, porque as tecnologias passadas eram tecnologias extremamente caras e você tinha que fazer a gestão de tudo isso, hardwares, softwares, serviços, treinamentos. Então hoje isso tudo está disponível na nuvem, inclusive na parte de marketplace, onde tem serviços para, por exemplo, fazer a gestão de uma empresa, fazer a gestão de saúde, fazer a gestão da parte educacional dos seus funcionários e da população. Eu vejo que o governo inevitavelmente vai caminhar por isso, por essa escolha de tecnologia em cloud, por conta do avanço que existe em nível mundial e também por conta dos valores que eram cobrados antigamente. Como o fome eu tinha dito, em 1970, 1 TB custava 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares. Hoje isso custa 3 centavos de dólares. Então o governo inevitavelmente vai seguir esse caminho. A nuvem dessa maneira seria uma forma de acelerar, ou seja, é uma forma de incorporar tecnologia mais rápido e como você falou, com um custo mais acessível. Exatamente, porque na nuvem estão disponíveis todas essas ferramentas poderosas, todas essas, vamos colocar assim, essas guloseimas necessárias para que o governo possa fazer uso delas a um custo extremamente acessível, muito barato, irrisório praticamente. Você mencionou também que tem quase uma novidade aí, que o governo aparece que depois de algum tempo descobriu a nuvem e pelo menos começou a comprar. Isso sinaliza um bom caminho? Qual é a avaliação que você faz de como esse processo está caminhando? O governo, comparando aos gastos passados e a tecnologia, a dinâmica evolutiva das tecnologias, que é a obsolescência muito acentuada, ele foi e descobriu a nuvem. Foi usar a nuvem. Porque até então, os dados públicos que eles consideravam que eram públicos e não poderiam sair do país, 86% desses dados são públicos e precisam ser públicos. E dessa maneira, a nuvem é muito mais atraente para que ele possa atingir os seus desafios.